O Morning Show falando de uma notícia que tem despertado muito interesse aí, gerado conversas, controvérsias, por que não? A morte de Sérgio Gomes da Silva, também conhecido pela alcunha de O Sombra, amigo e assessor do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que foi assassinado em 2002, depois de ter sido sequestrado. Esse é um dos maiores mistérios da crônica policial. O Sombra não resistiu a um câncer, do qual se tratava havia cerca de dois anos. Nove pessoas ligadas direto ou indiretamente ao assassinato de Celso Daniel morreram nos últimos anos. E o Tonholi, o nosso mais preparado detetive da política brasileira, tem alguns detalhes aí pra gente sobre essa que parece mais uma série policial, hein, Tonholi? É, Di, que, bom, infelizmente o câncer que domina a política desse Brasil fez mais uma vítima, a nona, né? Agora literalmente. O que eu quero contar pra vocês são bastidores inéditos. Então eu vou começar assim. Primeiro, quem era o Sombra? O Sombra, isso que todo mundo sabe, ele comandou o assassinato do Celso Daniel. Na interpretação de quem achou o corpo, o delegado Romeu Tuma Jr., vocês vão ouvir daqui a pouquinho, quando o Tuma achou o corpo do Celso Daniel, o Sombra comandou o sequestro do Celso para, diz o Tuma, fazer com que o PT parasse de extorquir empresários do ABC, porque aí, diz o Tuma, com o sequestro do Celso Daniel, eles iriam dar uma prensa no Celso Daniel, iriam soltá-lo, e depois falar o seguinte, dar o recado pro pessoal do PT parar de extorquirir a gente, porque nós somos bonzinhos, nós pagamos o teu resgate. Essa é a versão de quem encontrou o cadáver, o Romeu Tuma Jr. Agora eu quero entrar nos bastidores que vão acabar desaguando no Morning Show. Corri os anos 90 e eu fui nomeado correspondente da Folha de São Paulo em Miami, oficialmente como correspondente, extraoficialmente, para investigar o juiz que havia acatado a denúncia do Collor contra a Folha, João Carlos da Rocha Matos. Eu fiquei morando um tempão lá, enrolando para poder, era para investigar a Rocha Matos, a minha presença ali, fiz a reportagem, de cujo grande João Batista Natalho, o Rocha Matos caiu, voltou ao poder, em outubro de 2003, sou preso na operação na Conda, em janeiro de 2004, me chama na carceragem da Polícia Federal e me entrega as fitas exclusivas com os grampos ilegais do Celso Daniel, com um monte de gente do PT. Por que ilegal? Porque não tinha autorização judicial. Nós aqui na Jovem Pan, janeiro de 2004, eu estava aqui, decidimos não dar, porque as fitas não tinham o crivo, apesar de serem verdadeiras, não tinham o crivo judicial. Tem um monte de bastidor, eu digitei essas fitas, está no hashtag do Morning Show, tem um monte de coisa que você nunca viu do Celso Daniel lá. Bom, voltando, novidades do Celso Daniel que nós omitimos, da primeira versão do livro que eu fiz com o Romel Tomar Jr., está aqui, 140 mil cópias vendidas, 600 páginas, tem coisas que não estão aí, como por exemplo, o doutor Romel Tomar Jr. encontra o Celso Daniel com a cueca ao avesso, com vários plicomas anais, machucaduras, e o corpo, eu tenho as fotos, não demos os livros, é claro, o corpo do Celso Daniel com várias queimaduras de cano quente, dava o tiro e encostavam, as fotos são horríveis. Bom, morre aí, desculpa o planazo, vamos para a outra. Uma das pessoas que morreu das nove, que estava envolvida com o Celso Daniel, o perito Carlos Del Monte Prince, eu fui fazer um perfil dele, e o que aconteceu, eu estou fazendo o perfil dele, pouco antes de ele se suicidar, ele é uma das vítimas do caso. E ele falou, olha, Cláudio, olha o que o destino me reservou, aqui no Instituto Médico Legal, eu sou descendente de judeus romenos, e olha o que sobrou para eu guardar. Abri o armário dele e estava a cabeça do escarrasco nazista Joseph Mengele. Ele me mostrou aquilo, olha os detalhes de livro. Agora, vamos ao final, eu não quero me estender aqui. Passa pelo Morning Show, o grande enigma, o grande arcano da morte de Celso Daniel, que é, veio aqui no Morning Show falar com exclusividade a contadora do Yussef, a Meriposa, já faz algum tempo, e ela sofre um atentado, enquanto, sabe que sofreu um atentado na noite anterior, a fogo no seu escritório, enquanto falava com o Jornal da Manhã, e posteriormente, o Morning Show. A Meriposa tinha as provas, porque ela foi contadora do Yussef, vejam vocês, de que um sócio do Yussef, deu para ela um envelope falando assim, Meri, aqui está meu seguro de vida contra o Lula. Era um pagamento, feito pelo Bunlai, de 12,6 milhões, para o dono do diário do grande ABC, preso pela Lava Jato, Ronan Maria Pinto, sócio do Sombra, que faleceu ontem, às seis e meia da manhã, de câncer. Agora, eu pergunto, isso aqui fica no ar, esse é o grande enigma. O doutor Tuma fala, vocês vão ouvir rapidamente, que o Sombra teria muito a colaborar com a justiça, mas o que sobra disso é o bilhete que está na Lava Jato, e que nós demos aqui com exclusividade no Morning Show, que é o seguinte, por que alguém pagaria, o sócio do Sombra que morreu ontem, o Ronan Maria Pinto, por que alguém pagaria 12,6 milhões para ele não entregar o que supostamente, diz ele, sabia sobre o envolvimento de Lula, Zé Disseu e Gilberto Carvalho na morte do Celso Daniel? Será que ele teria adjetivos? Será que o Lula ou o PT pagariam para silenciar alguém que os fosse xingar com adjetivos armagedônicos? Não. Então, para uma informação valer quase 13 milhões, devia ser alguma coisa polaroidemente acusatória, alguma prova no papel. Então, a pergunta que fica no ar e que o Sombra leva para o túmulo, por que o sócio do Sombra, o Ronan, conseguiu ganhar 13 milhões para terminar de comprar o diário do grande ABC a partir de informações que ele teria? Quais são essas informações? Cabe ao juiz Moro avançar na investigação e trazer para nós. Eis o que o doutor Romeu Tuma Jr. que encontrou o cadáver do Celso Daniel. Cadáver número 320. Diz para nós. Tá bom. Estou mais um dia. Olha aí.